Oi! Hoje o episódio do Sidelight vai começar e terminar em pizza Porque eu vou te ensinar a fazer aquela minha pizza caseira Que quando eu posto nas mídias sociais todo mundo fica Cadê a receita? Cadê a receita? Tá aqui! Ela é tão boa que ela quase te convence que é feita em forno a lenha, tá? Tchau, belo! Bela! Vamos! Esse é o Sidelight Vamos começar fazendo a massa da nossa pizza E tem uma coisa que me irrita muito em quem faz pizza que é A minha pizza é a típica italiana Veja bem, existem vários tipos de pizza na Itália Então não confundam as coisas A que eu mais gosto é a de Nápoles Que tem regras super restritas Tipo, a borda não pode ter mais que dois centímetros É a de Nápoles Tem outros lugares que não tem essa regra Então eu vou chamar a minha pizza de mais ou menos italiana Essa é a pizza dos Delightiana Em uma superfície plana Coloque a farinha de trigo e faça uma abertura no centro Adicione a água morna, o mel e o fermento pra pão Pode usar tanto seco quanto em tablete Misture esses líquidos juntinhos Adicione o sal O azeite E comece a incorporar essa farinha Puxando sempre das beiradas Até formar uma massinha homogênea E bem melequenta Quando toda a farinha tiver sido incorporada Pode ser que você precise de mais um pouquinho de água Vá adicionando lentamente pra não deixar a massa muito mole Fazer pão e massa é sempre assim Dependendo da umidade do tempo Você precisa de mais ou menos água Sove essa massa de pizza por 10 minutos Até ela ficar elástica e brilhosa assim O processo de sovar é o que desenvolve o glúten na massa E é o que faz ela se tornar um pãozinho Cubra e deixa ela descansar por uma hora pra crescer Num lugar bem quentinho da sua cozinha Ela vai dobrar de tamanho Aí é só você tirar todo o ar dela Formar mais uma bolinha Espalha azeite em volta dela pra não ressecar Cobrir e deixa ela descansar por mais duas horas Com a massinha de pizza já descansada por duas horas Espalhe um pouquinho de farinha na sua bancada Corte ela ao meio com uma faca Que é pra não perturbar o glúten que a gente desenvolveu aqui Forme uma bolinha e comece a abrir sua massa de pizza Igual um pizzaiolo profissional que você é Que eu sei Agora eu vou abrir minha massa Meu sonho é saber abrir igual pizzaiolo profissional Só assim Mendo firuletas e ainda assim Trazendo inveja dos outros e fazendo Porque você sabe que em Nápoles É proibido abrir massa com rolo Você tem que sempre fazer Nesse esquema profissional aqui É Vabene Tá na hora de eu aprender isso direito Esse é o Julianas A melhor pizzaria do meu bairro Mas não pense você que a pizza é italiana não Nova York tem uma cultura muito forte de pizza nova iorquina E é aqui que eu vou aprender a abrir minha massa Como um pizzaiolo metido à besta Isso é bom, exatamente E agora você vai usar a mão de mão de mão Não é muito mais fácil A coisa mais fácil A coisa mais fácil A coisa mais fácil Então você vai pegar e pegar e pincel Pinchando para a pincel Apenas O que você vai fazer Aqui você vai Não é tão rápido Eu acho que você tem alguma coisa ali Você tem um pequeno no meio, mas não é por primeira vez Agora você vai estrear de novo de fora Eu acho que você tem uma pizza aqui Eu acho que você tem uma pizza pessoal ali Muito bem Não precisa queimar os móveis da sua casa Para fazer um forno a lenha Eu vou te ensinar um truque que vai render Uma crosta de pizza muito satisfatória É, nada de fogo aqui não, capite? Pedra de pizza e pão é a maneira mais eficaz Para fazer uma pizza caseira parecida com a do forno a lenha Porque ela absorve todo o calor do forno Com o forno bem quente Assim que você coloca a massa, ela tosta E não deixa aquela massa murcha, mole Que nem fica a pizza caseira, sabe? Não, já usei muito essa pedra A corzinha que ela era, olha como ela tá Então confia em mim, confia em mim Obrigada Tia Ângela pelo presente Tá vendo como eu uso? Com a pedra aquecendo agora só falta fazer o molho Em uma panela em fogo médio Adicione os tomates Débora cortados em quatro Tampe e deixe cozinhar no vapor até eles amolecerem Reserve ele para depois Coloque em uma panela quente O alho e o azeite Deixe eles fritando Enquanto você pega um bocado de manjericão fresco, delicioso e cheiroso Quando os alhos estiverem douradinhos Retire da panela e adicione o manjericão para fritar Eles vão começar a explodir, cuidado Frite até que eles fiquem tostadinhos Retorne o alho e com a ajuda de um passatuto Que é tipo uma peneira de furo maior Passe todo o tomate cozido no vapor Se você não tiver um passatuto, pode dar uma batidinha no liquidificador Cozinha em fogo baixo por no mínimo uma hora Mas quanto mais tempo esse molho ficar no fogo Mais encorpado e delicioso ele vai ficar Finalize com uma pitadinha de sal E se prepare que esse molho é muito gostoso Tô me achando na terra nostra, né? Uh, molhinho de tomate, ó Sensacional Você nunca comeu um molho tão gostoso Na sua pedra quente Adicione um pouquinho de farinha de semolina Ou de milho que não queimam facilmente E coloque sua massa em cima Espalhe um pouco de molho sem chegar até a borda Coloque fatias de queijo em cima Eu tô usando mussarela fresca Lembre-se que a pizza italiana não leva essa grande quantidade de queijo utilizada aí no Brasil A quantidade correta vai te permitir apreciar a massa, o molho e todos os sabores da pizza Vou adicionar um peperoni de boa qualidade Que não é italiano, é um peperoni americano Uma pitadinha de sal E agora só falta levar no forno bem quente pra ela assar É ou não é uma visão dos deuses? Finalmente chegou o momento que eu mais esperei aqui nesse Doce The Light Que é provar um salgadinho Ah, e teve o Coca Messia também Olha aqui Que crostinha Tipo forninho a lenha, hein? Outro nível Essa dica aí que eu te dei Duvido um italiano me falar que tá igual da mamba Aliás, símbolo italiano dá até pra fazer um pedestalzinho pra pizzinha Essa foi a pizza da Nona Dulce Espero que vocês tenham gostado Tive a semana que vem com uma outra receita Muito bem Nossa, tá muito bom Nossa, tá muito bom Nossa, tá muito bom